Olha pessoal, que maravilha, vocês me pediram E aqui estou presente Pessoal, vocês me pediram aí o 117 Mas quando fui lá, a mercadoria já tinha sido retirada E o mesmo material que tinha lá, a mesma empresa tinha dois boxes Um no setor branco e um no setor amarelo aqui E aqui eu estou Como vocês estão vendo aí, são brusas UV, né mãe? A partir de 12 reais, várias cores Qual o tamanho que a gente tem? Do P ao GG, pessoal Mas escuta, se alguém ligar de qualquer parte do meu Brasil E fizer uma compra grande, como é que a gente faz para chegar lá? Tem excursão, correio Excursão, escorreio e transportadora É a partir de quantas peças? A partir de 10 10 peças Olha pessoal, está aí a informação de a partir de 10 peças Vocês ligam e pedem Olha só pessoal, também a gente tem aqui Umas brusinhas, né mãe? Olha só pessoal, uma mais linda do que a outra Como vocês podem observar Em várias cores Quantas cores é o todo? São 3 4 cores, pessoal Coisa linda Olha só pessoal, aqui Tem a preta Tem a... Tipo mostarda, né? É verde, vermelha Azul marinho E a vermelha A marca, pessoal A marca é essa aqui Pessoal, vamos deixar de conversa O telefone é esse Cadê o telefone? Ela tinha acabado os cartões aqui Pessoal, 81 nosso Pernambuco É 99843736 Liga e pede Pessoal, lembrando a vocês Vou fazer um tour na área laranja No setor laranja Vou passar e mostrar com a mercadoria Como eu sempre faço E se vocês aonde gostarem Quiserem que eu volte Deixem aí no comentário Embaixo Daí vocês pedem Vocês vão falar diretamente com o Bianca Aqui, a nossa fornecedora E se comprar Vixe que viu através desse canal Para a gente ganhar o carinho Do nosso fornecedor hoje, tá bom? Obrigado pessoal Tamo junto Tchau